Ailton Rebelato conseguiu muitos títulos ao longo da carreira. Hoje ele é professor de taekwondo, mas a caminhada ainda continua para ensinar futuros atletas. Vamos conhecer essa história. Eu comecei a praticar taekwondo em 1997, 7 de setembro, na cidade de Maria Helena. Foi bem engraçado que em 1997, dia 7 de agosto, eu me formei em Faixa Preta. E foi surpreendente porque na minha turma, na época, tinha 150 alunos. E desses alunos sobrou só Ailton Rebelato, que seguiu a carreira. E isso para mim é muito gratificante de ainda poder receber o meu primeiro professor na minha academia, vem me visitar, vem pegar treinos comigo quando ele está aqui na cidade. Para mim é grandioso, entendeu? Filosofia de vida mesmo. O desenvolvimento do atleta e poder buscar mais conhecimento e ser limitado. Quando eu falo limitado, a gente não tem questão financeira em buscar lá fora. A gente tem que estar batalhando dia a dia. Esse foi o pior desafio, mas eu venci esses desafios. Eu procuro buscar em cada aluno que eu ensinei, desde 1995 para cá, que sempre vão me visitar ou às vezes me encontram na rua. Nossa, professor, você se lembra de mim? Não se lembro porque era muito gurezinho, era muito pequenininho. Hoje já são pais, outros já têm até netos, entendeu? Eu tiro isso pelo Caio Alteiro, que refez os seus exames de graduação, se formou a faixa preta oficial e as filhas treinaram comigo, a netinha dele fez aula comigo. Então isso não tem preço, né? Eu olho todas as aulas que eu leciono para eles, eu olho no olho de cada um. Vejo sonhos em cada um. E isso é importante, porque a criança tem os sonhos. E ela briga por aquilo, por aquele espaço dela para se realizar. E os pais, conjunto, ajudam a se realizar. Eu não tive essa oportunidade de ter o meu pai, minha mãe junto comigo para vencer essa conquista, porque eles ficaram muito afastados, medindo do deslocamento que eu tive que ter para praticar. Quantas Thaisa do futebol está perdido nos bairros aí, entendeu? Quantos Anderson estão correndo por aí sem ninguém saber, entendeu? Quantos Vanderlei e Cordeiro de Lima estão por aí, entendeu? Quantas Natália Falavinha tem por aí, um monte. É só buscar, é só sonhar. Esse é o meu sonho, ir buscar nos bairros. Eles querem o sonho, eu preciso ajudar eles a realizar. Eu pratiquei arte marcial para isso, para ajudar, resgatar. O futuro é amanhã, o presente é hoje. E mesmo depois de passar por tantas dificuldades na vida, uma coisa a Hilton tem certeza. Sempre ensinar aos futuros atletas que é preciso perseverar. E aí Música História como essa pode ser contada aqui no programa. Participe com a gente, mande a sua sugestão. O programa vai ficando por aqui, até o próximo, com mais esportes. Tchau! Música Apoio Cultural Autêntico Música Música